Se teu hobby é sentar, não vou te criticar, tá de parabéns, para... Vem smart, tentativa Finish it like a The hell do you think of yourself thu Links I always search for bad Firmly I always search bad In The source Eu sou muito bem, eu sou muito bom Eu sou muito bem, eu sou muito bem Eu sou muito bem, eu sou muito bom 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 Ô rapido Piada o negócio, hein? Poxa, eu tô dizendo Ah, você é o mesmo que a fia? Ah, é Hey Arthur, chamava a sua espada de Excalibur Você deu um nome pra essa belezinha aqui? Tenho Qual é? É um canivete. Não, 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 não. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Se você estiver armado e uma pessoa te chama de preto, o que você faz? Ah, eu não sou branco. Não merece isso, vai pra dormir, não. Quando você está chorando e vê um meme engraçado. Meus pais aos 20 anos. Vamos comprar essa casa e ter 3 filhos. Eu aos 20. Nunca deixe ninguém te falar que pizza fria com Coca-Cola não é café da manhã. Eu. O último episódio da minha série favorita. Ninguém. Literalmente ninguém. A geladeira do Cristiano Ronaldo. Ninguém. Minhas fotos do Facebook que esqueci a senha. Outros países usam hectares para medir florestas. Brasil. Essa área equivale cerca de 7 campos de futebol. O resto da sala. O cara que vê se o professor está vindo. Eu procurando imagens transparentes no Google. PNG falso. Não vejo a hora de juntar nossas coisas. Eu nas festinhas com um olho no bolo e o outro nos salgados. Casado. Depois do chifre. Percebi que você tem uns problemas mentais. Gostei de você. Toma no cu. Nos seus sonhos. Enquanto você sonha. Eu querendo amadurecer e esse cara me aparece com isso. Só quero se for assim. Novo desafio. Encare o Benio Careca por 2 anos sem rir. Por que será que ninguém fala comigo? As coisas que eu posto. Algo toca no meu pé enquanto estou na água. Minha imaginação. Invocação do mal 3. Meu tio bêbado. Pizza no forno. Pizza no micro-ondas. É assim o destino. Às vezes encontra o amor onde menos espera. Prefiro passar vergonha do que frio. Eu jogo algum jogo por 2 horas. Como meus pais me veem. Pra quem procura tá aí a mulher dos sonhos. A prova está bem fácil. A prova. Outras meninas de vestido. Eu. Eu quando planejo alguma coisa pro outro dia e amanhece chovendo. Minha internet cai por 5 segundos. Eu. Tio deixa eu pintar. Não você não sabe. O que você tá fazendo? Tô trabalhando. O que você vai fazer depois do trabalho? Dormir pra trabalhar amanhã. Eu esperando tudo o que planejei dar certo sem fazer nenhum esforço. O único momento que me identifico como princesa. Meus vizinhos quando eu recebo visita. Acordar cedo para viajar. Acordar cedo para trabalhar. Ninguém. Pessoas no problema de matemática. 5 mil reais de roupa nova já resolveria meus problemas. Além de não beber Coca-Cola ele é humilde. Esse carregador de 40 reais é original? O vendedor. Óbvio. Professor. Porque as respostas de vocês estão todas iguais. Eu e meus amigos. Pedi um lanche às 8 horas. Eu às 8 e 5. Problemas. Ah. Eu. Quando eu surto do nada e percebo que não era pra tanto. Conselho do dia. Nenhum porque já é noite. Quando o pagamento acabou de cair na conta e você vai no supermercado. Eu tentando entender como o comprimido sabe onde tá doendo em mim. Quando você não tem filho mas tem que cuidar do seu sobrinho. Se não me quis assim. Não me procure quando eu estiver assim. Não quero te deixar apaixonado. Mas eu já sei fazer cafezinho. Somente quem já assistiu Dragon Ball vai reconhecer. Quando eu faço a comida e não queimo nada.